Vou guardá-lo em meu coração, as lembranças jamais mudarão, pois quando partimos de saudades Para quem não conhece, a irmã do Aladir é irmã da esposa do pastor Aladir, então o pastor Aladir chegou aqui, estava dirigindo a igreja de patina e o irmão Luiz de Carvalho estava aqui trabalhando, Deus tinha levado a sua primeira esposa e o irmão Luiz estava aqui sozinho, o senhor estava com o Aladir e falou, minha mulher podia casar, não é irmão Luiz? O pastor Aladir foi o cupido nesse negócio, o cupido gospel, e Deus abençoou o irmão Luiz, para quem não fique sozinho, colocou essa serra de Deus do lado dele, está acompanhando ele, estão morando lá em Vitória, lá em Lagoas de Jacaraíbe, estão lá servindo ao senhor na igreja próxima à casa deles, e para nós é uma honra recebermos aqui, a Bíblia diz que aqueles que confiam no senhor têm abundância de bênção, e a Bíblia diz que a bênção alcança a pessoa até o final das nossas vidas, Deus não deixa a gente sozinho, coloca alguém ao nosso lado, para nos ajudar, para cuidar de nós, e hoje a gente vê o irmão Luiz com esse sorriso, com essa alegria toda, também porque Deus está com ele, porque Deus colocou uma pessoa do lado dele, é a família do irmão Luiz também, uma bênção, Deus abençoe todos os seus filhos também, está com isso, amém? Vamos aplaudir a Jesus pela Bíblia. Luiz, vem para o senhor falar também, eu corri lá em casa quando eu vi o senhor aqui, peguei a filmadora, eu olhei a bateria da filmadora, e tem um pinguinho de bateria, falei, ah Jesus, eu botei para carregar ali, eu queria que o senhor falasse uma coisa, eu queria gravar também, né? E o irmão Luiz conhece a história dessa congregação melhor que todos nós, né? Eu queria que o senhor falasse também. Eu agradeço, eu agradeço por estar aqui nesta noite, mais uma vez, né? Eu rependo os irmãos, que eu também faço parte desta obra aqui, fiz parte, e continuo fazendo, né? Espiritualmente, olhando nos meus irmãos, né? Vejo muitas pessoas daqui que, quando eu vinha e estava aqui, eram juntos, eram crianças novas, né? Hoje estou aqui na igreja, eu quero agradeço muito a Deus por isso. Hoje as pessoas também eram vizinhas, que ainda não eram muito de igreja, não eram crente. Hoje está aqui com a gente, eu fico muito alegre por isso, né? Eu estou fazendo, eu revendo isso aqui, quero dizer assim, eu estou revendo o trabalho, missionário, igual ao Paulo. E várias vezes ele ia ir em um lugar chamado, porque ele já tinha ali, trabalhado ali, e então algumas coisas havia ali naquela cidade, naquele lugar, nos grandes dias do cristianismo, havia alguma coisa de problema, ele ia lá ajudar nos problemas, resolver os problemas. problemas, o problema das crenças, né? Crenças que às vezes não estavam de acordo com o cristianismo, bispo vivente, né? Recente, né? E alguém pregava, queria pregar para os mestres cristãos, uma coisa que, diferente. Paulo falava sobre a fé, que a fé, que a fé era um instrumento de Deus, que Deus, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nos deu a fé para nos libertar. Mas os outros irmãos, também naquela época, levou também outro, outro conhecimento, que era a obra. E aí, a obra que devia seguiram o ensinamento de Moisés, né? Isso devia, isso devia também o outro lado, que era o cristianismo, né? Que era o verdadeiro. Aí, Paulo veio para dizer, não, eles estão na graça, na graça, e não me dando a obra. Paulo veio corrigir isso daí. Então, sim, é só a mesma graça de Deus que nós podemos ser salvo, né? E, então, e Pedro, também, chamou a atenção também, nos dias, também, do cristianismo, com respeito a suas... Alguém achava que o povo que estava ali, que tinha aceitado Jesus Cristo, estava assim, como que a pessoa é embriagada, como que fosse uma pessoa que tinha perdido sentido. Aí, Paulo, Pedro, Pedro falou, não, essas pessoas não estão embriagadas. Essas pessoas receberam do Espírito Santo. Aleluia. Né? Quer dizer, alguns falam de nós, que nós somos diferentes, né? A texta chama até os crentes de louco, né? Eu não sei, nós não temos uma cultura, mas a nossa cultura, o nosso entendimento maior é o poder do Espírito Santo. Também, ele, Paulo, chamou a atenção do povo, com respeito à comunidade, o amor que devia ter. aí, falou que, que, que a igreja devia ter uma união feliz, uma união de paz, que tivesse, é, o amor único dos outros. Então, nós vemos aqui, então, que, é o nome de Deus, muito importante aqui, quando, ele fala assim, irmãos, seja-me, eu acrubado, eu admitido, dizer, claramente, respeito, do, do, do patriarca Abraão, que ele morreu, e foi sepultado, e o seu, cúmulo, permanece, entre nós, até hoje. estendo, pois, profeta, e, e, sabendo que, Deus, lhe havia, jurado, e, um dos seus descendentes, se assentaria, no seu trono. Dizendo que, esse, era Jesus, cabelinho divino do povo. E, então, aí, nessa, nesse, nesse acompanhamento, nessa, nessa, da mensagem, ela não fala, a respeito do amor, a igreja, ao seu povo. Ou, a igreja, deveria ser, ter a união. Então, fala que, como vivem, os convidados, os convestidos, e, então, eles serão, e, não é, 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 perseveravam, na doutrina, dos apóstolos, na reunião, ao partir, é, ao partir do pão, e, nas orações. Digo, então, a igreja, é, esse tipo de, essa figura, é o retrato, da, da, que Jesus, que gostaria, que o homem fosse, que nós fôssemos, fosse, é, mais, como, fossem outros, aos nossos irmãos, quando vê aquele que está, afaltando, diz aqui, que todos, se juntavam, com mil e mil e mil e homens, e, e, alegravam ao Senhor, tudo era comum, e, tudo era comum, esse era o retrato, que Jesus queria, que ele já fosse, às vezes, hoje, nós temos, essa diferença, nós não conhecemos, nosso irmão, não sabemos, o que o irmão, que está fazendo, tem, precisa, se é possível, o carisma, de uma, uma, uma conversa, especial, na sua casa, nos seus familiares, é, o seu sentimento, também, que, às vezes, pode ter, uma, uma, ou qualquer, uma, diferença, a igreja, precisa estar, ao lado, dessas pessoas, que estão, às vezes, precisam, esse é, o retrato, que ele, dizia lá, do inglês, que a Bíblia falou, o escrito só, do requeiro, requeriu, e requer, todo hoje, que, o Senhor Deus, possa ser abençoado, guardado, e fazer um, que essa leitura, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, é, olha, é, versículo 42, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, que essa, essa mensagem, que o nosso poder, ver, e ver o que era, a igreja, primitiva, possa, então, que tenhamos, vontade, de voltar, os princípios, da nossa, domínio, do cristianismo, que hoje, nós mesmos, uma igreja, que não tem, não olha muito, para o lado, o seu lado, de má necessidade, é uma igreja, que se busca, se prova, querem seus interesses, particulares, e não querem ouvir, ver o que todos estão compreendendo, e, então, essa, isso aí, essa mensagem, mostra-se, como, o retrato, de uma igreja, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, rever, rever, quer, requer de nós, e, Deus nos abençoe, nos guarde, que eu possa, resfadecer, os teus olhos, sobre nós, e nos dê, sempre a paz, e a alegria, nos nossos corações, muito obrigado, meu, essa é, uma, 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 repentina, assim, o Senhor, que, Deus, foi, foi, misericordioso, aqui é minha esposa, viu, e ela tem me ajudado, no mundo, graças a Deus, com a bênção do Senhor, é o nome de Deus, irmãos, eu hoje, não estou, assim, na igreja de metodistas, como era, que era ligado, e ministrado, com a igreja, hoje, por causa, há algumas consequências, há de ser longe, a distância, nós, 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 andamos, fazendo viagem, é, longa, para poder ir na igreja de metodista, mas, perto, de nossa casa, o negócio dele, cento, duzentos, merda, mais ou menos, é uma igreja batista, cuja igreja, é, 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 aí, o pastor, concedeu, o pastor da igreja batista, ele falou, a vinte é cá, eu, 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 outra pessoa, eu, 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 a igreja também achou que deveria ficar perto de nossa casa, porque essa é uma igreja. Hoje nós somos batistas, mas nós não somos totalmente batistas, hoje nós somos um sábado Senhor, nós somos metodistas, somos batistas, somos mais do que isso, somos servos do Senhor, nós somos servidos ao Senhor. A igreja é uma igreja muito importante para nós, a igreja é uma comunidade muito dinâmica, muito ativa, mas a igreja tem um programa muito bom, a igreja tem um trabalho aquecido, assim como que fosse o trabalho da igreja, entregar muito só de um erro, um erro para ele é óbvio, e ele é batista, mas ele é muito formado, é uma igreja, tem muitos conhecimentos, ele é ótimo, eu sou ótimo, então eu estou satisfeito lá, como se tivesse aqui, eu estou muito aderno em estar aqui com vocês, eu quero te abenço muito, muito, muito para o meu irmão, que me fez, eu vou fazer tal, Senhor, eu sou o meu irmão que está, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o irmão Luís, grandemente, em nome de Jesus, né, para nós é uma honra e a gente precisa ouvir aquilo que ele tem para falar para a gente, né. Até falei, conta um pouquinho da história da igreja e tal, né, mas ele é o mesmo, alguma coisa que eu posso te lembrar, mas começou na casa do irmão divino, lá naquela primeira rua do cantinho, né, o trabalho começou com o estudo bíblico lá e depois foi adquirido esse terreno, pro esposo da Dona Nazaré, do Cabo Heleno, e aí o trabalho começou aqui, nasceu essa congregação, hoje é um canal de bênção aqui do nosso pai, né? E o Senhor foi um dos ajudadores desse trabalho. Deus abençoe o Senhor grandemente, tá, irmão? Irmão Jesus, chama aqui o missionário do Médio Daniela, tá pregando a palavra de Deus, e pregando aquilo que Deus colocou no seu coração em nome do Senhor Jesus. Como é que Deus colocou a graça e a paz do Senhor? Amém, irmãos? Amém! Em nome do Senhor Jesus, é uma grande alegria, né? Quando o meu irmão, assim, que fundou, ajudou a fundar a igreja, e se nós estamos aqui hoje, nós temos uma sementinha de cada, ela é uma sementinha ali, né? Que o irmão plantou aqui desde, talvez ele nem conheceu muitos daqui, mas nós somos frutos do trabalho que ele começou aqui. Que Deus possa abençoar a vida do meu irmão Luiz, as suas esposas, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém.